Eu vou pedir um pouquinho mais que os três minutos. Eu vou te dar, você tem mais, porque você tem que responder a todos os questionamentos e ainda as perguntas. Eu dei três para cada um, eu vou te dar no mínimo seis para você desenvolver o raciocínio. Obrigado. Obrigado. Eu queria começar a minha fala valorizando os cidadãos que participaram aqui por meio do portal A Cidadania, acho que com participação popular, com pluralidade de ideias, a gente consegue extrair a melhor qualidade. Então, eu queria começar respondendo as perguntas que foram aqui enviadas. Acredita-se que a privatização dos correios melhoraria o sistema de entregas brasileiros? Como ficaria a situação dos servidores? Em princípio, esse trabalho não é feito com base em fé, é feito com base em evidência, é feito com base em dados. Então, por isso que muitos estudos ainda serão feitos para que a decisão seja tomada com base na melhor evidência, não com base em crenças pré-estabelecidas. E como ficaria a situação dos servidores? Isso também vai ser estudado. Existe uma legislação trabalhista vigente no país, existem uma série de regulamentos e certamente vai ser incorporado na modelagem das alternativas que forem apresentadas e sempre serão apresentadas com o máximo de transparência, com o máximo de debate público. Qual a origem dos correios e por qual motivo eles são uma empresa estatal? E por que isso se mantém até hoje? Quando os correios foram criados, não havia alternativa. Não havia alternativa de provisão privada de serviço de forma universal a todos os municípios. Então, era imperativo que ela fosse uma empresa estatal. E hoje, o que está se estudando é se, com as ferramentas que estão disponíveis hoje, atualmente, se isso pode ser alterado. Se a gente consegue, com a tecnologia disponível, de provisão de serviço, assim como com o arcabouço regulatório que a gente tem hoje, com o marco legal, com a maturidade institucional que o Brasil tem hoje, se isso pode ser alterado e se essa alteração vai trazer os melhores resultados para toda a sociedade. Os correios são uma empresa do Brasil, privatizá-la e jogar dinheiro fora, não seria mais fácil moralizar ao invés de privatizar. É, essa é uma ótima pergunta. É uma questão... Moralizar... Foi uma boa resposta, ele disse que essa é uma ótima pergunta, já foi um avanço. Moralizar, os governos vão e voltam, a tentação é forte e, assim, o que a gente percebe dos países mais envolvidos são aqueles que conseguem coibir, não coibir, perdão, limitar o poder dos poderosos. São países que têm instituições bem desenvolvidas, pesos e contrapesos, em que uma pessoa ou uma caneta não tem o poder de fazer o que quer. Esses são os países com instituições mais envolvidas e a moralização depende desse constante disciplinamento, dessa constante vigia por todos os envolvidos. E, no passado, a gente viu que, apesar de discurso, de tentar moralizar, desfalques ocorreram e isso prejudica a sociedade, os trabalhadores, o fundo de pensão, o plano de saúde. Então, é por isso que também se contempla a solução da desestatização. Todos nós sabemos que não há motivos plausíveis para privatizar, mas, se ocorrer, serão 105 mil desempregados. O que será feito pelo governo? Primeiramente, estudo. É importante levantar as melhores evidências, as melhores alternativas, para, então, fazer a adequada modelagem. E, é claro que o serviço não vai ser descontinuado, o serviço vai continuar. A privatização no âmbito dos Correios tenderá a trazer maior eficiência na prestação de serviços? Vamos estudar. Vamos procurar as melhores práticas de países que são referência. O problema dos Correios em gerência no comando da empresa, além do dinheiro a mais que o governo federal tirou a mais dos Correios. Aqui, ele tem o direito de fazer as consagrações também. Eu acho que esse é um gancho bom para buscar aqui elementos de convergência entre todos que estão participando desse debate. A democracia propicia esse ambiente de debate rico e de uma diversidade bem fundamentada, a gente consegue extrair a mais alta qualidade das soluções. E, observando as manifestações que foram aqui colocadas hoje, uma queixa quase que unânime, e daí eu vou tirar a palavra consensual, foi da ingerência política demasiada. E a história mostra que, sem esse desenho adequado de pesos e contrapesos, a tentação para que a atuação estatal exista, não em benefício da empresa, não em benefício dos trabalhadores, mas em benefício de um benefício escuso, ela é maior. Está certo? Então, é necessário ter transparência, é necessário ter fortalecimento institucional e, para isso, também é necessário, talvez, ter uma disciplina do mercado, do consumidor, da concorrência, se ela for possível, se ela for tecnologicamente viável. As soluções fundamentadas na melhor técnica, nas melhores práticas internacionais, com números transparentes, verificáveis, tendem a ser aquelas que são mais duradouras e que vão trazer e que vão atender melhor os anseios da sociedade como um todo. Eu estou dizendo o cidadão pagador de impostos, os trabalhadores e o consumidor desse serviço. Então, e, para finalizar, eu queria pedir, para cumprir aqui esse rito burocrático, que as entidades formalizassem essa demanda para serem recebidas, que isso facilita muito o processo. Quero agradecer a oportunidade e, em nome da Secretaria, agradecer o debate e ficar à disposição. Muito bem. Nós vamos para os encaminhados.